Policiais tiveram que entrar em uma área de mata fechada para tentar localizar uma motocicleta que estaria abandonada no local. O caso foi registrado na rua Ivo Schmidt, no bairro Ribanceira do Sul, em São João Batista. A denúncia partiu de moradores. Uma moto de cor verde estava sem a roda traseira e sem a placa de identificação. Apesar de não constar registro de furto, um detalhe chamou a atenção dos militares. Um adesivo de uma oficina de moto do Rio Grande do Sul, o que leva a crer que seja do estado vizinho. Como não foi possível a identificação para chegar ao proprietário, a moto foi recolhida e encaminhada ao pátio de trânsito da Polícia Militar da cidade batistense.